Música Ah, é? É. Eu dou uma e depois eu saio. Eu posso fazer? Eu posso fazer a introdução. Um, dois, três, não é? É, é. Só nós, dois, dois... Um, dois, três, dois, dois... Um, dois, três, dois... Um, dois, três, dois, três, dois... É, se eu fazer a base aí... Aí eu não faço a base, eu só faço uma... Mas assim, aí se eu pular... Não confunde estou... Tá, aí... Vou fechar aqui, tá? Um, dois, três... 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 Outro dia encontro o marido caminhando sozinho na beira da estrada Ele vai dejeitado, é a Maria que tira o leite e pôs você na faixa A Maria... Todo dia eu encontro o marido caminhando sozinho na beira da estrada Ele vai dejeitado, é a Maria que tira o leite e pôs você na faixa A Maria lhe entrega o biscoito, entrega a asilo mais uma fornada E o menino que passa de giro pra chegar o amigo na sua pesca Que bom viver na comunidade rural, amor E caixa da babarinha, o alvo é bom E o sol da comunidade rural, amor E caixa da babarinha, o alvo é bom Mas tá lá no ré, tem jeito Aqui é só um no ré É, dá até pra você segurar no ré e ir depois pro sol Se você quiser, no caso se for fazer um solo aí, dá pra você segurar No ré menor, né, quer dizer O ré menor, né, e... Imagina eu faço esses trem na minha casa, aí assim Sobra É, cantando só no ré e ir lá Aí a hora que fala comunidade é o sol O dono não gosta de nada que é molhado. Aí já cai o tralho no ré de novo. É, direto. Se vocês quiserem o tralho também para o tralho. Não, normal. O tralho não vai nem no ré. Se quiser, ele vai no ré. O tralho não vai nem no ré. Já cai o tralho no ré. O tralho não vai nem no ré. Não, aí foi antes que eu toque. É aqui, né? Só aqui, né? É, direto. É, direto. É, direto. É, direto. Aí depois cai o sol, e vai no ré. Aí vai no ré. Seis e meia Seis e meia já tem Seis e meia já tem O bebê forradinho Ligado aqui e ali E o sol quando vem Descontando as galinhas Acordando no segundo domingo Eu acendo o fogão A lelinha e preparo A vida a seguir Me desculpe você da cidade Porque na verdade a riqueza é aqui Que bom viver Na comunidade rural Amor E Caixa da lava Que bom viver Na comunidade rural E Caixa da lava Que bom viver Amém.